Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Espírito Santo Espírito Santo Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Espírito Santo Espírito Santo Aleluia 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 Eu adoro a Ti Eu adoro a Ti Espírito Santo Espírito Santo Eu adoro a Ti Eu adoro a Ti Espírito Santo Espírito Santo Aleluia 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 Tu és o alfa e o ômega Tu és o princípio e o fim Tu és o fôlego de vida Tu és, tu és tudo pra mim Adorável 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 Tu és maravilhoso Tu és meu conselheiro Tu és eterno e soberano Tu és o Senhor do meu viver Adorável Adorável Holy Spirit Holy Spirit I surrender I surrender I surrender I surrender I surrender I surrender I surrender